Aplausos Aleluia Filipense Capítulo 2, a partir do 5 Diz assim Tendo em voz o mesmo sentimento que houve também Cristo Pois ele Substituindo em forma de Deus Não julgou com usurvação Ser igual a Deus Antes assim mesmo se esvaziou Assumindo a forma de ser Tornando-se Semelhante aos homens E reconhecido em figura A si mesmo se unilhou Tornando-se obediente Até a morte e morte de cruz Pelo que também Deus O exaltou sobremaneira E lhe deu o nome que está acima De todo o nome Acima de todo o nome Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira E lhe deu o nome que está acima de todo o nome Sobre toda a terra Para que o nome O exaltou sobremaneira O exaltou o nome que está acima de todo o nome O exaltou sobremaneira E lhe deu o nome que está acima de todo o nome E lhe deu o nome que está acima de todo o nome E lhe deu o nome que está acima de todo o nome O poder de Deus saudade A luz vinte e a paz A luz vinte e a paz Cante o teu pé no chão Aleluia Jesus, Jesus Aleluia Jesus, Jesus Aleluia Jesus, Jesus Aleluia Jesus A luz vinte e a paz A luz vinte e a paz Eu me lembro ao seu amor Eu me lembro ao seu amor Aleluia Eu me lembro ao seu amor 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é que os anjos vêm? Que nos fazem se buscar? O que é que os anjos vêm? Que nos fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm? Que nos fazem se buscar? O que é que os anjos vêm? Que nos fazem se buscar? O que é que os anjos vêm? Que nos fazem se buscar? O que é que os anjos vêm? Que nos fazem se buscar? O que é que os anjos vêm? Que nos fazem se buscar? O que é que os anjos vêm? Que nos fazem se buscar? O que é que os anjos vêm? Que nos fazem se buscar? O que é que os anjos vêm? Que nos fazem se buscar? O que é que os anjos vêm? Que nos fazem se buscar? Seguindo o forno, até o mundo seguindo o mundo Tudo, 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 tudo O que é que a gente faz? Tudo, tudo O que é que a gente faz? A gente faz o que a gente faz A CIDADE NO BRASIL 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 Para que possas destruir Amados e as luzes Estão sobre os homens Só tu mereces brilhar Não há ninguém Não há ninguém Não há ninguém Não há ninguém Vem tomar o teu lugar Vem tomar o teu lugar Vem tomar o teu lugar Senhor Jesus Vem tomar o teu lugar Amados e as luzes Vem tomar o teu lugar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL